Opa, tudo bem? João Pedro por aqui. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como é que você vai fazer para acumular pontos de graça usando o Uber. Isso mesmo, você vai basicamente usar o Uber de uma maneira um pouquinho diferente para você estar acumulando mais pontos quando você for utilizar o aplicativo do Uber. Lembrando que eu falo que é de graça porque você não vai pagar absolutamente nada mais por isso. Você vai basicamente, ao invés de usar o seu cartão de crédito direto no Uber, você vai comprar créditos no site do Smiles para estar usando no Uber. Então você vai acumular mais milhas sem gastar absolutamente nada a mais. Então agora eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como é que você faz. E você pode fazer ou no computador ou no celular. É a mesma coisa, o mesmo passo a passo. É muito simples mesmo de fazer. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é entrar aqui no site da Smiles, que é smiles.com.br. E aí você vai pegar e vai criar sua conta, se você não tem ainda. No meu caso eu já tenho. Então eu já entrei nela aqui. O João Pedro tem 33 mil milhas aqui praticamente. E aí você vai criar sua conta se você não tem ainda e logar nela. E aí depois o que você vai fazer? Você vai vir aqui em usar o Uber. E aí aqui você vai ver que você consegue comprar aqui créditos para o Uber. Como é que funciona? É como se fosse um cartão pré-pago. Você compra os créditos para o Uber, insere lá no Uber, no seu aplicativo do Uber e usa eles lá. Então o que acontece? Vamos supor que você vai gastar aí 30 reais de Uber. Comprar 30 reais de crédito no Uber. Você vai ganhar 90 milhas ou 120 milhas se você for do Clube Smiles. 70, você ganha 210 milhas se você não for do Clube Smiles. Se você for do Clube Smiles, 280. Então aqui ele fala o quanto que você ganha. E aí eu quero pegar aqui, eu quero fazer um exemplo aqui ao vivo com você. Imaginar que você gaste 400 reais por mês de Uber. Aí aqui você pega e dito 400 reais. E aí você vai ganhar 1.200 milhas, considerando que você não é do Clube Smiles. Então vamos escrever aqui 1.200 milhas. Só por comprar. E o que acontece? Você clica aqui em comprar, por 400, comprar. E o que acontece? Ele vai te pedir aqui um número de cartão de crédito para você comprar esses créditos. Você coloca aqui o seu cartão de crédito. E aí vamos imaginar que você tem um cartão de crédito aí que acumula 2 pontos por dólar gasto. Um cartão de crédito aí bom. Então você vai ganhar, vamos imaginar o dólar aí a 4 reais. Então é 400 dividido por 4. Vai ser aproximadamente 100 dólares. E 100 dólares vezes 2, porque é 2 pontos por dólar. Vai ganhar aí 200 pontos. Então vamos imaginar aí um exemplo fictício que você gasta 400 reais por mês no Uber. Você vai ganhar 1.200 pontos no Smiles, mais 200 pontos no seu cartão de crédito aí. Então você vai ganhar aí no total 1.400 pontos por mês. E no ano, né? 12 vezes 1.400. Vamos pegar a calculadora aqui, abrir a calculadora para a gente ver. 12 vezes 1.400, 16.800. No total, 16.800 no ano. Só fazendo essa mudança simples aí. Ao invés de você pagar o Uber direto no cartão de crédito, você compra os créditos aqui no Smiles. E aí depois que você finaliza a sua compra aqui no Smiles, ele te dá um código, né? E é através desse código que você coloca lá no Uber, no seu aplicativo do Uber. Você entra lá no seu aplicativo do Uber e adiciona lá na forma de pagamento. Tem uma forma de pagamento que se chama Uber pré-pago. E aí você pega e coloca o código lá. É um código com letras e números que você recebe no seu e-mail depois que você finaliza a compra aqui. Então é muito, muito simples mesmo de usar. Você entra no Smiles, cria a sua conta, seleciona lá usar Uber, coloca o valor que você quer e aí você vai estar ganhando pontos no Uber só para fazer isso. Uma mudança aí simples no seu dia a dia que faz muita diferença no final, né? E é isso que eu tento passar aqui no canal. Dicas para você, para você estar fazendo mudança simples no seu dia a dia, para você acumular milhas sem gastar praticamente nada, né? Ou de graça, igual essa aqui, você não gasta nada. Só muda um pequeno passo aí a mais e aí você fica acumulando milhas aí de diversas formas. Então coloque em prática essa dica que eu tenho certeza que ela vai ser muito útil aí para você, tá bom? E se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos porque, como eu sempre falo também, milhas é dinheiro. Quem não está acumulando milhas está perdendo dinheiro porque você pode usar essas milhas tanto para viajar quanto para vender para ganhar dinheiro em cima dessas milhas. Então se você não acumula milhas, se você faz as suas compras aí no dia a dia e não sabe como aproveitar bem dessas compras para estar economizando ou viajando, você está dando bobeira, é importante você começar a estudar sobre esse assunto. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do meu treinamento completo, em que eu falo mais sobre como você pode acumular milhares de milhas aéreas todos os meses, praticamente de graça. Então vai ter o link aí e qualquer link você pode postar nos comentários que eu estou sempre ajudando, tirando dúvidas do pessoal aqui sobre viagens, enfim, qualquer assunto que eu possa te ajudar. Beleza? Então não deixe de se inscrever no canal mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!